E este é o Gabriel. Ele não gosta de quem mexe o café com a colher de açúcar. Apesar de morar com os pais, Gabriel se acha um cara independente. Ele tem liberdade para fazer o que quer. Mas tem uma galera que aprendeu, desde que era P.A., que nem tudo que o cara é ou tudo que o cara gosta pode ser expressado em público. Pelo menos, não na frente de todo mundo. Liberdade é estado de pessoa livre? É, né? Eu não me lembro de ler isso. Tem também aquela liberdade que é, tipo, achar que pode dizer o que pensa. Mesmo que isso, desrespeite outras pessoas. Sem se importar com o cara que está ali sendo alto. Literalmente. E tem umas pintas que acham que liberdade é não precisar falar sobre o que está acontecendo. Ficar em silêncio não significa ser o que está ali. Na real, começa dentro de ti. E aí, Gabi? E aí? Com uma cara tão boa, o que foi? E isso vai ser só teu. E aí, Gabi? E aí, Gabi?